De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus paulistinha do meu coração lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar Com satisfação arrei o burrão cortando estradão saio a galopar E vou escutando o gado berrando sabia cantando no Jequitibar O Nossa Senhora, você tão querido, vivo arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui na cidade, de tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém Eu tenho pensado, eu digo com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com rádio ligado Bom dia meu santo e minha santa, tudo bem com você? Como é que você está nesta manhã de terça-feira? Hoje é dia 15 minha gente, terça-feira dedicada a Santa Chagas Pedindo as bênçãos de Deus nesta manhãzinha no dia de hoje Estamos juntinho aqui, quero tomar o meu café com você O Frei quer refletir com você o tema, buscar a resposta em Deus Vamos buscar a nossa resposta em Deus O Frei está aqui na CTV Evangelizar em Curitiba Estamos via satélite, canal aberto digital para 1374 cidades do país Obrigado pela sua audiência Minha gente, o Frei ainda nesse dia de hoje, quero abençoar a água Quero falar só para você, um tema muito importante Todos nós conscientizar sobre o dia da pessoa idosa Esse lindo trabalho que é feito com as pessoas Mas que também tem despertado muita ansiedade nessas pessoas Que cuidam das pessoas idosas E nós precisamos pedir mais cuidado, mais paciência, com tranquilidade Então para começar o nosso dia bem, com oração O que não pode faltar é muita música boa Vamos de música! De que me adianta viver na cidade? Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão Sai a galopar E vou escutando O gado berrando Sabia cantando No Jequitiba Por nossa senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambu piando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Muito bem, minha gente Bom dia, Bido Bom dia, Vivian Que estejam bem-vindos Aqui no programa Bom dia, Evangelizar Bom dia, Frei Um ótimo dia a todos Vocês que estão aí em casa Bom dia, Bido Bom dia, mais uma vez aqui Graças a Deus E a gente, olha Os nossos queridos amados Aqueles que nos acompanham Em casa Todas as manhã Eles gostam de ouvir Vocês cantando Viu, sempre comentam Ali nas redes sociais Facebook, Youtube Nossa, que duplo Como que eles cantam tão bem E eu estava agora Observando Até a maneira de vocês Tocar Traz uma paz Uma tranquilidade Até pra gente Estar aqui Junto Conduzindo esse programa Bom dia, Evangelizar E desejando que essa paz Também possa chegar Na vida das pessoas Que estão em casa Porque tem gerado Tanta ansiedade Estresse na vida Das pessoas E a gente tem que ter Esse carinho Esse cuidado Pra que as pessoas Sintam logo Acordar de manhã Possa sentir já a paz De Deus Pra poder conduzir bem A sua manhã Não é isso? Verdade Nada melhor do que Uma música boa Assim pra começar o dia E acalmar a gente também Com certeza Com certeza Isso aí Minha gente O Galinho já está cantando Essa manhã No Bom Dia Evangelizar Quero aqui mandar O meu abraço E também pedindo As bênçãos de Deus Desse santuário De São José Que fica na cidade Apucarana Aqui no Paraná Que Deus abençoe A cidade Deus abençoe Todo o nosso estado Paraná Que desta capela De São José Desse santuário De São José Possa emanar Todas as forças As bênçãos de Deus Sobre cada um de nós Na nossa manhã O meu cafezinho Já está pronto aqui As pessoas ficam esperando O que o Frei tem na mesa? Hoje eu tenho Um pão de queijo Eu tenho um bolinho Aqui com açúcar Eu não sei como é Que você chama Esse bolinho Na sua cidade Você pode dar As suas dicas E dizer Frei Na nossa região Aqui o nome fala isso Aqui nessa região Fala aquilo Então o que você pode O nosso Brasil O mundo é muito grande E cada lugar As pessoas Tem a sua diferença A maneira de se comunicar Colocar o nome Nas coisas As vezes o Frei Vai para um lugar Eu quero determinar Tal coisa Pessoa que Ah eu não conheço E aí tenta assimilar O que é parecido Ah isso daqui Chama tal coisa Então assim E o Frei Traz para você Nesta manhã No Bom Dia Evangelizar Tomar o nosso café Juntinho Falando em café Já quero aqui Pegar o meu café Para tomar com você Nesta manhã Ô sacristão Coloca o galo Para cantar Porque esse café Está perfumado Minha gente Pensa no cafezinho Perfumado Olha que coisa boa Olha o Frei Ganhou de presente Essa xícara aqui Minha gente Jesus da Santa Chagas Pensa numa coisa bonita É uma mágica Daqui a pouco Já aos pouquinhos Daqui a pouco Vai aparecer aqui A imagem Jesus da Santa Chagas Pensa num presente Maravilhoso Que o Frei ganhou Para tomar o café Juntinho com você Nesta manhã Do Bom Dia Evangelizar Café está muito bom Viu Olha eu vou deixar Vocês todos Com vontade De tomar o meu Cafézinho aqui Minha gente Agora eu quero Falar com você Um assunto muito sério Que nós estamos Hoje né Hoje dia 15 Terça-feira Dia Mundial Do combate A violência A pessoa idosa E como nós temos encontrado Pessoas que Passam por todas Essas situações Idosos né Que sofrem Dedicar a sua vida Doar a sua vida E nesta manhã Do Bom Dia Evangelizar Quem vai nos trouxe Para nós Para dizer um bom dia A equipe Que trabalha Com a pessoa idosa Aqui da nossa Arquidiocese em Curitiba E vem nos trazer Uma palavrinha Nesta manhã Do Bom Dia Evangelizar Acompanhe Olá Estamos aqui Para falar um pouco Sobre a missão Da pastoral Da pessoa idosa Então a pastoral Da pessoa idosa A missão principal Dela É a visita Domiciliar A pessoa idosa Esse acompanhamento Esse ir Até a casa Do idoso Para fazer a visita Mas neste tempo Em que estamos vivendo Este tempo De pandemia Nesse tempo De sofrimento Foi suspenso Em todas Essas visitas Presencial E nós estamos Fazendo Todo esse acompanhamento De uma forma Diferente Através Do telefone Do whatsapp De uma mensagem Desse encontro Quando encontramos A pessoa idosa Seja na rua Seja na igreja Então Há essa aproximação Esse acolhimento Da pessoa idosa Então Não é porque Não podemos fazer Essa visita presencial Que nós vamos deixar De acompanhá-la De Dela sentir Que estamos Próximas dela Mas de uma forma Diferente Que estamos fazendo Então Esse contato Através do telefone Através Das redes sociais Dos meios De comunicação Então Nós fazemos Chegar O nosso carinho O nosso acolhimento Até a pessoa idosa Contra toda Essa questão Da violência Eu penso Que o trabalho Da pastoral Nós temos Que Contrapor Tudo isso Através Dessa presença De acolhimento Sobretudo Dessa escuta E desse ser Misericordioso De mostrar Essa misericórdia A pessoa idosa Desse respeito Para com ela Mostrar Assim Contrapor Tudo isso Essa questão Da violência Com a paz Sentendo Esse coração Misericordioso Esse coração De paz E esse coração Acolhedor Nesta manhã Nesse café Nós trazemos Sobre a pessoa idosa Esse lindo trabalho Que a pastoral Da pessoa idosa Arquidiocese faz Em Curitiba Minha gente Trabalhar com a pessoa idosa Faz parte Do carisma Da obra E a live Compromisso De amor Ela pôde também Através Da sua ajuda Da sua contribuição Pôde exercitar Aquilo que é O carisma Da ordem Da obra Da TV Evangelizar E nós Com esse gesto De amor Levamos o amor As pessoas Também O alimento Entregando Para esta pastoral Acompanhe Quem fez questão De retirar A primeira Das 717 Sextas Arrecadadas Foi a irmã Maria Lúcia Coordenadora Da pastoral Do idoso De Curitiba Organismo Da confederação Nacional Dos bispos Do Brasil Presidido Pela arquidiocese Da capital Esse é o segundo Carregamento Entregue A instituição Por meio Da live Solidária Compromisso De amor Do padre Reginaldo Manzotti Que é também Embaixador Da pastoral Não é todos Que conseguem Comprar E a doação Ela veio Ajudar Foi distribuído Para as coordenadoras Da pastoral Da pessoa idosa Onde os seus líderes Levaram para as famílias Não é? Esses alimentos Eles vão direto Para as famílias E aquelas Mais vulnerabilizadas Nesse tempo De pandemia Que estão Necessitando Realmente De um auxílio De uma cesta Tendo recebido Um total De 17 toneladas De alimento Por meio Da ação A pastoral Da pessoa idosa De Curitiba Encaminhará Boa parte Das cestas A outras instituições De assistência Ao idoso A estimativa É de que Mais de mil Famílias Em situação De vulnerabilidade Social Sejam contempladas Com as doações Para nós É uma grande alegria De receber esses alimentos Através Da TV Evangelizar Da pastoral Da pessoa idosa Na pessoa Da irmã Maria Lúcia Nós temos Essa grande alegria De levar Para tantas famílias Que estão necessitadas Principalmente Neste momento A renda É baixa Muitos Estão sem renda Então Atender Essas famílias Que são muitas Para nós Isso Dá um alívio No nosso coração Com certeza E este amor A essas pessoas Com certeza Aumenta cada vez mais Com mais de 10 entregas Realizadas em todo o país Os caminhões Lotados Com as doações Ainda tem muito Que viajar Já que as entregas Seguem acontecendo Por pelo menos Mais duas semanas E não foram só alimentos Que foram doados Não O pessoal Também arrecadou Itens de higiene Pessoal Leite E álcool em gel A live solidária Compromisso de amor Do padre Reginaldo Manzotti Aconteceu no dia 26 de março E arrecadou 256 toneladas de alimentos Graças a sua ajuda Você que ajuda A fazer acontecer A ação desta obra Da TV Evangelizar Que tem feito bem A tantas pessoas Quero lembrar você Que o padre Reginaldo É embaixador Da pastoral da pessoa idosa Minha gente E tem um dado Muito interessante Que o Frei gostaria De falar pra você Nesta manhã Por isso que o Frei fala Ter o cuidado Ter paciência Nós estamos vivendo Nesse momento da pandemia Isso tem gerado ansiedade Estresse nas pessoas As pessoas não estão tendo Mais paciência Olha que interessante Isso aqui Cresceu 59% O número De pessoas denunciadas Que agride As pessoas idosas Desde o ano passado Aliás, deste ano Entre março e junho Deste ano Foram 25.533 denúncias O mesmo período Do ano passado De 2019 Foram 16.039 Olha o número Como aumentou O número de denúncias De pessoas Que acabam agredindo os idosos Então nós temos Que rezar por essas pessoas Para que tenham paciência Calma Está ali nervoso Está lidando com a pessoa Tenha um pouquinho Mais de paciência Sai, respira um pouco Vai fazer outra coisa Para depois você voltar de novo Mas nós não podemos Agredir as pessoas Que sofrem Já chegando Nessa idade Tão avançada Nós não podemos Devolver para ela Aquilo que nos ofereceu Tantas coisas boas Na vida Contribuiu para o desenvolvimento Do nosso país Não podemos Devolver uma forma De agressividade Mas possamos Oferecer Mais amor Para isso Para dar uma respirada De tudo isso Falar mais do amor Para as pessoas Terem paciência E lidar com as pessoas Idosas Então Manda uma boa música Para nós O coração de Jesus É a fonte da vida O coração de Jesus É a fonte do amor O coração de Jesus É a ternura infinita É nesta fonte Que vou saciar Minha sede Aliviar minha dor É nesta fonte Que vou saciar Minha sede Aliviar minha dor Quero entrar Ó Jesus No teu coração E nesta escola Aprender As tuas lições De paz Amar-se Na humildade E saber perdoar O teu amor Ó Jesus Vou testemunhar Muito bem minha gente Ó o galinho cantando Esta manhã Não vamos perder a hora Vai acordando as crianças Deixa tudo Ajeitadinho Vai passando café Pra ir tomando Com calma Com tranquilidade E o Frei agora Quer trazer pra você Mais uma reportagem Muito interessante Dos jovens Que tem a paciência Tiverem que se adaptar Tiverem que se adaptar Na realidade Com a pessoa Indosa ali Que precisa De se cuidar Dessa adaptação Muito interessante Acompanhe só Aos 73 anos Dona Irassema Ganhou o primeiro celular Mas o que fazer Com o estranho Nas mãos Eis que surge Alexandre Namorado da neta Nicole De Dona Irassema Com a solução Pro problema Alexandre resolveu Criar passo a passo Um manual Pra ajudar Dona Irassema E outras pessoas Também A usar O WhatsApp Alexandre Como é que você Teve essa ideia De como surgiu A ideia De escrever Desenhar Com ícones Com cores Com setas Exatamente O que ela iria encontrar Então Ela tava tendo Bastante dificuldade Pra usar Os comandos básicos Do celular Foi aí que eu imaginei Que talvez A maneira dela entender Seja diferente Da nossa De aprender Imaginei que ela Deveria entender Uma coisa bem básica Em primeiro de tudo Um negócio com passo a passo Desenhos Flechas Os desenhos talvez Façam ela memorizar melhor O caminho a se fazer E o manual Tando todo lado Do lado dela Ia ser mais fácil Pra ela ter dúvida Já tá ali Do que ficar perguntando Muitas vezes a mesma coisa Às vezes ela não tem tempo Às vezes os outros Também não tem tempo E aí que surgiu a ideia De eu fazer um manual Bem facilitado pra ela Pra ela entender De qualquer jeito Na verdade O Alexandre Acabou ajudando Outras pessoas Também foi uma grande Surpresa Porque só no Twitter Foi onde você resolveu Publicar Esse manual Você já teve Mais de 20 milhões De visualizações E 16 mil Compartilhamentos Exatamente A primeiro momento Eu pensei Vou fazer o manual Aí eu digitalizei Pra quem ali Do meu Twitter Quisesse usar Também com a avó Com o vô Ou com outro parente Quando a gente foi ver No outro dia Parece que tinha Cerca de 500 Compartilhamentos Daí foi subindo Subindo Até chegar a 80 mil likes E nossa Virou Nossa Bombou Bombou total Agora o WhatsApp Para mim Não tem mais problema Mas eu acredito Devagarzinho Eu chego lá Mas eu estive Quase desistindo Mas graças a Deus Agora Alexandre A Alexandre Abaixo de Deus Foi ele mesmo Por gostar muito De passear Os filhos e netos Ficavam preocupados Com Dona Irassema Por isso Decidiram dar o celular A ela E agora Pra ensinar Só que a gente Mora no mesmo No mesmo terreno Então qualquer coisinha Ela chamava a gente Tudo Só que a gente Não teve o clique Que o Ali teve O sucesso do manual Foi tão grande Que Dona Irassema Carrega a cartilha Como ela mesma diz Pra cima e pra baixo E não foi só ela Que gostou Depois que eu fiz Esse manual Eu vi a repercussão Que deu Eu procurei levar Essa ideia pra frente Colocar outras funções No manual também Não só essas poucas páginas E o que tinha Quatro páginas antes Agora eu fiz o manual Com mais de 60 Eu havia procurado Uma editora E outra ainda Entrou em contato comigo Gostou da ideia Eu mostrei a repercussão Que deu tudo Eles se interessaram muito Pra essa parte Da inclusão digital De idosos O manual criado Por Alexandre Está disponível As pessoas De mais idade Pessoas com mais experiência Aí ó Estão dando show Em tecnologia E é engraçado Que ela aprendeu E também já foi Estar outras pessoas E compartilhando Isso é muito importante A gente compartilhar Aquilo que a gente recebe Então vamos juntos Então vamos juntos Nesta manhã Rezar Fazer a nossa oração Diante da imagem De São Francisco Apresentando todas As suas intenções Qual é a graça Que você deseja Alcançar nesta manhã Quero colocar hoje aqui Todas as pessoas Idosas As pessoas que foram Esquecidas Quero colocar também Todos os cuidadores Pra que Deus Dê paciência A você Cuidador Que através Do exemplo De São Francisco Você possa ser Esse instrumento Da paz No cuidado Com as pessoas Oferecendo amor Oferecendo a ela Tudo o que ela precisa Pra ter uma vida Com dignidade Neste momento Nesse ciclo da vida Que estão vivendo Quero rezar Pra você Sua família Dentro de casa Que Deus possa cuidar De cada um de vocês Você que está nos enviando A sua oração Pelo Facebook Pelo Youtube TV Evangelizar Oficial Vamos juntos Rezar Pela sua graça No dia de hoje Senhor Fazer de mim Instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver a tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó Mestre Fazer que eu procure mais Consolar do que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando o que se recebe Perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Amém O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Que neste barquinho da fé Possa estar Jesus com você Que neste barquinho desta vida Que você conduz no dia de hoje Desta terça-feira Pela sua fé Que Jesus possa estar junto com você Esse Jesus Que nos ajuda a ir para as águas Mais profundas da vida Enfrentar os desafios Na certeza deste Deus Que realiza A sua obra Através de cada um de nós Que nos colocamos diante Sendo instrumento de Deus Dessa graça O amor deste Deus Que manifesta Sobre cada um de nós Você que está caído Desanimado Entrestecido Coragem Coragem homem Coragem mulher Vamos juntos Enfrentar os desafios da vida Deus tem um grande plano de amor Para você hoje Deus não desistiu Deus Vem ao seu encontro Para dizer Estou com você Nessa caminhada Desta vida Estou com você No barco dessa vida Então vamos juntos Construir o nosso caminho de amor Cantemos Não temo mais o mar Pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré O freio vai sair O freio vai sair para um rápido intervalo Não sai daí Nós vamos continuar aqui com essa música Não sai daí Já já o freio está de volta com você Nessa manhã no Bom Dia Evangelizável Você vai acompanhando agora a imagem De Fortaleza no Ceará Que Deus abençoe Cantemos Não temo mais o mar Pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Bom dia Bom dia Evangelizável Está de volta com você Esse programa maravilhoso Na sua manhã De segunda a sexta-feira Hoje terça-feira Minha gente O freio está aqui Trazendo uma palavra para você Nesta manhã Música Oração Tomando nosso cafezinho Com calma Com tranquilidade Vamos com calma No dia de hoje O seu cafezinho já está pronto Aí na mesa Já acordou as crianças Olha o galinho cantando Minha gente Fica atento com o horário Ei Dona Maria Seu José Hoje é terça-feira Minha gente Dedicação a Jesus Da Santa Chagas Eu quero lembrar você Minha gente Que nós temos aqui O Santo Terço De madrugada Às quatro horas da manhã Vamos acordar Minha gente Vamos rezar o Terço Aí ó Quatro horas da manhã Nós temos o Santo Terço Aqui Sempre rezando com as pessoas A gente reza Música Começando já Madrugada Lá nesse clima De oração Então marca na sua agenda Quatro horas da manhã Você pode acompanhar aqui Pela TV Evangelizar Eu quero aproveitar Nesta manhã aqui Já mandar O meu abraço As bênçãos de Deus E pedindo também As bênçãos através Desta paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus Que fica aqui na cidade Castelo Branco Aqui no Paraná Deus abençoe Essa cidade Deus abençoe Nosso estado do Paraná E que desta paróquia Também possa vir As nossas bênçãos de Deus E vamos de música Minha gente Eu queria fazer então Uma canção E quando alguém ouvisse Se sentisse bem Gostasse tanto E mostrasse pra mais alguém E esse alguém Compartilhasse com outro também E assim todo mundo então Nas ondas da canção Bem assim Se sentindo bem Essa sensação E assim todo mundo então Nas ondas da canção Bem assim Se sentindo bem Essa sensação Bem assim Se sentindo bem Essa sensação Eu queria fazer então Uma canção Que quando alguém ouvisse Se sentisse bem Se sentisse bem Gostasse tanto E mostrasse pra mais alguém E esse alguém Compartilhasse com outro também E assim todo mundo então Nas ondas da canção Bem assim Se sentindo bem Essa sensação E assim todo mundo então Nas ondas da canção Bem assim Se sentindo bem Essa sensação Bem assim Bem assim Se sentindo bem Essa sensação Lá, 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 lá Bem assim Se sentindo bem Essa sensação Sentindo bem, né? Essa sensação de paz, tranquilidade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Fiquei curioso agora, vocês estavam tocando e tal. Vocês são ansiosos, ansiosos? Acho que sim. Acho que sou. Eu acho que eu aparento ser bem calma, mas eu não sou ansiosa. Sempre estou pensando no que vai acontecer para frente, no dia de amanhã. Por um lado é bom porque a gente se programa, mas quando isso se torna algo que te angustia, não é legal. Eu tenho uma ansiedade que eu tento controlar, é aparento uma calma, mas é uma coisa que está fazendo parte da vida de todo mundo ultimamente, parece. Mas quando o Frei fazia aula de violão, o professor dizia assim, gasto a sua ansiedade com a aula de violão. E vocês gastam a ansiedade batendo essas cordas, cantando? Com certeza. Até a dor de cabeça, coisas assim, resolve tocando. Vê se está... É incrível, é como se fosse um remédio. Quando a gente vai tocar, às vezes a gente não chega bem, e tem que fazer o evento, por exemplo, com dor de cabeça, dor de estômago. Termina o evento, a gente está ótimo. Parece que nada aconteceu. Então, a música faz muito bem. A ansiedade faz viver aquilo ainda que não aconteceu. Então, a gente acaba desgastando a energia com isso. E por isso que a gente tem que ter calma, que vai dar tudo certo. Espera as coisas acontecerem primeiro. A expectativa também, né? A gente confunde a ansiedade com a expectativa. Então, tem que tentar controlar esses dois lados, assim. Respirar fundo, prenda a respiração e tal, né? Legal. Mas é justamente isso que eu trago para nós aqui, que também temos um pouquinho da ansiedade partilhando aqui. Mas para você em casa também, essa reportagem, o Evangeliza nos ensina, vai falar mais sobre isso. Se acompanhe. Caracterizada por sentimentos de tensão, preocupação e pensamentos ruins, a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo, que está ligada a diversos fatores. Esse transtorno é um dos problemas mais comuns da atualidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 264 milhões de pessoas sofrem de ansiedade ao redor do planeta. A organização também revelou que os brasileiros são os que mais enfrentam esse tipo de problema. Mas cá entre nós, ter um pouquinho de preocupação no dia a dia é normal, certo? Já indivíduos com transtornos de ansiedade apresentam uma complexidade maior dos sintomas, impactando diretamente a vida social. Se esse problema não for tratado de maneira correta, o risco da pessoa desenvolver síndrome do pânico ou até mesmo depressão é altíssimo. Você sabia que ter um estilo de vida saudável é uma boa dica para reduzir a ansiedade? Quando essas sensações tentarem dominar a sua mente e gatilhos específicos forem ativados, tente desviar a tensão dos sintomas. Respire fundo, relaxe os músculos, ouça uma música e dedique um tempo para meditar. A prática da atividade física regular também ajuda e muito a prevenir crises de ansiedade. Os exercícios ajudam a liberar substâncias no organismo que induzem ao bem-estar e melhoram a respiração, o sono e o nosso metabolismo. E claro, não tenha medo e nem vergonha de pedir ajuda profissional caso sinta necessidade. Espero que tenha gostado dessas curiosidades. Te encontro num próximo Evangelizar Ensina. Até! Muito bem minha gente, vamos se cuidar aí, não vamos deixar que a ansiedade possa estragar o seu dia, né? Lembrando, se você tiver insônia de madrugada, tem pessoas que já vão dormir com ansiedade. E aí fica acordando vários momentos à noite, insônia, quatro horas da manhã vamos rezar o terço. A oração também é um instrumento de você poder calmar o seu coração, ter paz para poder descansar, tá bom? E o Frei, gostaria de lembrar você, né? Procure um auxílio de uma ajuda de um profissional que possa ajudar a você a ter esse certo controle. Você ser o gestor de todos os seus sentimentos, né? Um psicólogo, atividade física onde é possível acontecer, através da oração, meditação, leitura com a palavra de Deus. Tudo isso ajuda você a ter o melhor controle desta ansiedade. Lembrando você que a nossa programação TV Evangelizar aqui, 24 horas, para que possa ajudar as pessoas a superar as suas ansiedades, né? Trazendo a palavra de Deus, dica, meditação, para que você possa viver bem o seu dia, né? Então, fique ligadinho aqui na programação da TV Evangelizar. Minha gente, agora eu quero falar para você o pensamento do dia. Vamos lá. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Deus, Ele tem cuidado de você. É Deus que cuida de cada um de nós. Por isso, confia no Senhor. O que desperta ansiedade? O que deixa você ansioso? O que traz de perturbação para você? Entregue nas mãos do nosso Deus, do nosso Criador. Ele pode nos dar paz, nos dar o alívio de toda a ansiedade e perturbação. Seja mental. Pessoas que vivem numa perturbação muito grande. É de paz. Faça a oração da paz. Vem juntinho aqui, rezando, meditando a palavra de Deus. Queremos que você tenha um dia cheio de Deus nesta terça-feira. Eu gostaria de lembrar a vocês, minha gente, que nós estamos ainda enfrentando essa pandemia. Estamos vencendo. Não esquece de ter o cuidado com você mesmo, o cuidado com o próximo. Use máscara. Se você precisa de fato sair para o hospital, para alguma coisa que você precisa estar lá para um trabalho, coloque a sua máscara. Vai lá. Lave bem as mãos. Use o álcool, minha gente. Pega o álcool ali. Álcool em gel. Ouça o álcool que você tem na sua casa. Passe bem nas suas mãos. O Frei gosta de mostrar, tem que cruzar entre os dedos, passar bem as mãos. Tem pessoas que não fazem a higienização direita das mãos. Para tudo aquilo que você for tocar, tanto um cuidado para o próximo, como para você mesmo que vai tocar naquele objeto. O Frei agora quer meditar com você a palavra de Deus nesta manhã. Vou pedir para os nossos queridos cantores que possam cantar um refrão de uma música o tempo do Frei e separar o texto bíblico. Está certo? Vamos lá? Está certo. Vamos lá. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia, eu larguei o meu barco. Junto a ti, buscarei outro mar. Lá na praia, na praia da vida, nossa casa, tantas coisas que às vezes a gente precisa deixar para seguir Jesus. Para que possamos ser livres para seguir Jesus, para onde Ele envia cada um de nós. Nesta manhã, no dia de hoje, você precisa deixar para dar um passo a mais na sua vida. O nosso tema de hoje, buscar a resposta em Deus. Busca em Deus a sua resposta. Senhor, é isso que eu preciso deixar? É isso que eu preciso colocar um ponto final? É isso que eu preciso colocar vírgula? Respirar um pouco a situação que eu estou vivendo, esse momento da minha vida? Para tomar um outro direcionamento? Não tome decisão distante de Deus. Deus sempre tem uma resposta a cada um de nós. Mas é preciso você buscar em Deus. Mas buscar em Deus a resposta não do meu jeito. Querendo manipular. Querer que Deus confirme aquilo que eu quero. Mas que Deus dê a resposta daquilo que for o melhor. A minha vida, aquilo que for o melhor para a sua vida. Porque o Pai sempre quer o melhor para os seus filhos. Buscar a resposta em Deus. No Salmo 41, versículo de 1 a 2. O de Davi vai nos dizer assim nesta manhã. Como a corça anseia pelas águas vivas. Assim, minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus. A oração é uma súplica de Davi. Ter essa sede de Deus. A sede de encontrar esse Deus cheio de amor. Esse Deus cheio de carinho. Se você está vivendo um momento de conflitos. Perturbações. Dobre o seu joelho no chão. Feche a porta e ora com o Pai. Dialoga com o Pai. Busca em Deus. Só Deus pode dar a resposta de todo momento que faz da vida que vocês estão vivendo. Não procura em outros lugares. A sua resposta, ela está só em Deus. Não podemos deixar ser seduzido pelo mal, pela serpente que é nos destruir. Cuidado filho. Às vezes tem algumas felicidades, alguns prazeres da vida que entram na nossa vida. Do nosso dia a dia. Para tirar o foco daquilo que Deus tem o melhor para nos oferecer. Nem sempre tudo aquilo que é bom. Aquilo que me dá o prazer imediato significa que eu estou no caminho certo. Aí, às vezes, é o mal querendo desviar você do caminho. E o mal, ele seduz com coisas boas. Boas no momento, mas depois há um grande desastre em nossa vida. Por isso, não perca o seu foco em Deus. Somente Ele pode dar a resposta. Por mais que você enfrenta as dificuldades, cruz pesada. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus está junto com você. Deus está do seu lado. E você vai superar tudo isso. Hoje, as suas lágrimas são causa de dor para você. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, você que está agora me acompanhando. As suas lágrimas serão transformadas em alegria. Há de voltar o seu sorriso. Porque o que eu anuncio para você nesta manhã é um Deus que não deixa os seus filhos abandonados. Você não está sem resposta. Se você nesta manhã queria uma resposta, está aqui a resposta. Deus nunca deixa os seus filhos sem resposta. A graça que você tanto deseja, aos olhos humanos, é impossível. Mas para Deus vai se concretizar, em nome deste Deus que eu anuncio. Por isso, cantemos ao nosso Senhor. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos. Somente queres que eu te siga. Senhor, te humalhaste nos olhos. Lá na praia eu marquei o meu barco. Tu, junto a ti, buscarei outro mar. Tu, sabes bem que em meu barco, eu não tenho nem ouro nem espadas. Somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos. A sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco. Junto a ti, buscarei outro mar. Queridos, amados filhos de Deus. Nesta manhã, no dia de hoje, desta terça-feira da Santa Chagas. Quero louvar e agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. E dizer a você, coragem para continuar construindo o seu caminho. Não deixa que nada deste mundo possa impedir as mãos de Jesus sobre você. E as minhas mãos, sacerdotal, possam levar bênção na sua casa, na sua vida, onde você estiver nesta manhã. Você que necessitava. Deus, de segunda a sexta-feira, todos os dias, Ele tem nos trazido uma resposta para aquilo que nós precisamos viver o nosso dia. Viver bem o dia, com paz, com tranquilidade. Poder focar naquilo que Deus realiza na minha vida, na sua vida, aquilo que Deus pode fazer acontecer. Se algo deu errado na sua vida, não desiste na primeira. Tenta outras possibilidades. A porta da graça de Deus, ela não se fechou para você. Às vezes, para as pessoas, humana pode ter fechado. Mas Deus tem o melhor para os seus filhos. Não significa que você passa por essa situação que você está enfrentando agora, que Deus não está olhando para você. Isso é mentira. Deus olha e Deus cuida de todos nós. Por isso que Deus vem nos dar essa resposta. Para que nós possamos confiar neste Deus, o Senhor da vida. Mas o que eu preciso? Deixar tudo para seguir o Senhor. Preciso deixar algumas coisas. Deixar a forma de pensar, a forma do pensamento humano, que às vezes dificulta até a graça de Deus acontecer sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu quero dizer para você nesta manhã, que este Deus, ele há de fazer grandes maravilhas sobre a sua vida. Por isso, juntos, vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa água, nesta manhã, no bom dia evangelizar. Pegue a sua água, a minha proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, abençoai e santificarei essa água, assim como abençoai e santificaste a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que desça a vossa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebe a sua água abençoada. Quero aqui agradecer. Muito obrigado, Bido. Muito obrigado, Bido. Que Deus abençoe vocês. Estar sempre nesta manhã com a gente, aqui no Bom Dia Evangelizar. Essas belas canções que tocam no coração, na alma. A canção faz chegar, muitas vezes, onde as palavras do Frei não chegam. Que Deus abençoe vocês. Amém, Frei. Muito obrigada. Amém a todos nós, hein. Como é que faz para as pessoas entrarem em contato, levar vocês lá na cidade, lá para cantar músicas boas, assim? Os nossos contatos. Então, o nosso telefone de contato é o 41-9983-5268. 9-9983-5268. E a nossa página do Facebook? É o Bido e Vívia, né? Muito bem. Isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui. O programa Bom Dia Evangelizar. Continue com a nossa programação. Que Deus vos abençoe, minha gente. Até amanhã. Tchau. Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só Sem seu amor Agora é a hora De dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê, sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário entender Não vou negar Não vou negar